Música Vocês vão precisar passar o molde para o EVA de cor correspondente E eu vou deixar os moldes aqui abaixo no box de informações Com uma caneta preta de ponta fina, faça os detalhes Música Para os acabamentos, faça um furinho no EVA e passe uma argolinha Depois é só finalizar com aquela parte do chaveiro Música E assim ficou pronto a nossa lembrancinha para a festa topical Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música Música Música